Oi seus fofinhos, eu já vou começar o vídeo já aqui para o meu pet. Oh, que bonitinho, né Rafa? Sim. Coloca teu pet para os fofinhos ver. É muito bonitinho esses pets. Muito fofinho, amor. Olha só, quero ver. E os outros? Do papai, do Dudu. E o Rafa tá lindinho. Gostei dos seus pets. Olha os pets do papai. Que pet é esse? Viu que bonito esse daqui tem aqui, ó. Cheguei, cheguei. Vem aqui, ó. Pra você ganhar dinheirinho, você equipa na tua mão o teu cajado de mago e dá o tiro. Sabe uma dúvida que o papai ficou no vídeo? O quê? Se dava pra acertar as pessoas com o tiro, mas acho que não dá. Tenta acertar o papai aqui pra ver. Vem aqui, mas acho que não dá não. Eu tô morrendo! Olha isso, dá mais um tiro no pai. Só mais um tiro. Só mais um? Nossa, pera aí. Você vendeu. Tô indo perto de você. Aqui, atira. Que legal, cara. Dá pra atirar nas pessoas com o cajado. Que divertido. Gostei. Você achou legal? Achei. Achei. Você gostou? Tá, beleza. Tô pegando noadinha. Tá bom. Onde que você tá, meu fofo? Chega aí, o papai quer te mostrar esse pet que dá pra você comprar um também. Aí você vai ficar muito forte. Chega aí. Qual? Deixa eu achar onde que ele tá. É um pet de Robux. Vem aqui, deve ser... Ah, deve ser aquele vermelho lá atrás. Esse daqui é o pet normal. Não é esse. Aí a gente vem aqui... É, aquele... Robux. Robux e Zeg. O papai pegou de 40%. Compra um aí. Quero ver se você consegue pegar um legal. Custa 109 Robux. Não se esqueça de fazer o 3, 2, 1. Pros fofinhos, dá like no vídeo. Tá bom? 3, 2, 1. Vai lá, fofinhos, dá like no vídeo. E vai, fofinhos. E aí, fofinhos, deram like. Qual, qual, qual? Conseguiu, Rafa? Pegou? Ah, eu consegui um de... É, 6 e 0. De 60%. Mas não tem problema, porque ele também é muito bom. Agora tira um pet. Pode tirar o do papai, deixa o teu e o do Dudu. E coloca esse novo aí, que você vai ficar muito forte. Quero ver como que ele é. A gente... Uh, ele é bem lindo também. Ele é vermelho. Meu Deus! Quando eu clico uma vez, já enchi o meu inventário. Já enchi, amor. Então compra a mochila aqui, ó. Mano, mano, mano. Eu vou ficar com 10... Fiquei com 10 mil dinheiro. Chega aí, Rafa. Dá um buial aqui, ó, nas mochilas. Aqui as mochilas. Clica no botão buial. 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 Aí, dá uns cliques agora pra ver como que tá. Meu Deus! Melhorou? Melhorou muito. Tá, beleza. Chega aí agora. Vem aqui nas lojas de cajados. E dá um buial aqui que o teu cajado vai ficar mais forte daí. Aí, agora tu tá muito forte? Mano, eu tô com 11 milhões de dinheiro. Chega aí, vem aqui com o papai. Vem aqui. Agora a gente vai pra uma nova ilha aqui no joguinho, gente. Que jogo bonito. Vem aqui, vem aqui. Mano, é muito fácil de formar nesse jogo. Olha aqui, ó. Ah, é por causa do pet, meu amor. Esse pet de Robux deixa muito forte. Aqui, ó. Desert Island. Chega aí. Ô, mas eu tô sem o pet. Ah, apareceu ele. Você comprou? Compre o portal e entra aqui. Comprei. Ó, quando você for vender, presta atenção no papai. Quando você for vender, você não clica em vender. Você vem e pisa aqui, ó. Tá bom? Porque se você clicar em vender, você vai lá pro meio e vai ganhar pouquizinho. Se você pisar aqui, você vai ganhar duas vezes mais. Vai ganhar o dobro. Agora você já pode comprar esse pet do Egito. Chega aí. Eu tô com 4 milhões de dinheiro. Compra dois pets e tira o tempo. Eu consigo uma aranha. Agora compra dois. Aí tira o teu e o Dudu e coloca esses dois no lugar. Eu consegui mais uma aranha. Mais uma aranha. Ah, não tenho mais dinheiro. Beleza. Agora troca de pet que você vai ganhar muito mais dinheiro. Vai ficar muito mais forte. Não esquece de não clicar no vender, tá? É só pisar aqui, ó. Põe, põe. Põe, põe, põe. Eu tô ficando muito rico. Tô ficando bilionário. Wário, 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 wário. E você? Você tá ficando rico? Mano, eu passe... Mano, o pai sabe o que aconteceu? O quê? Eu passei do limite. Eu passei do limite? Apareceu... Eu passei. Eu buguei o jogo. Você clicou em vender? É, eu... Eu buguei o jogo. Eu vou compartilhar a tela. Como que é? Eu buguei o jogo. Quero ver. Nossa, ele tá com super cajado, Dudu. Nossa, tem até uma bola azul dentro do cajado. É diamante. É diamante, Dudu. Rafinha, vamos começar já comprando a mochila infinita de robôs. Para você ficar super, hiper, mega forte e mostrar as áreas para os fofinhos. Sim, agora. É a primeira, meu amor. A primeira lá em cima. Aqui? Isso, ó. Infinita. Ela não tem limite de espaço. E custa 799 robôs. Compra, Rafinha. Pera, tem que... Isso, vamos lá, fofinho. Um, dois, três. Todo mundo deixa o like e se inscreve no canal do Rafinha. Vai, 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 gente. E aí, fofinhos? Todo mundo deixou o like e se inscreveu no canal do Rafinha. Usei. Comenta aí embaixo quem se inscreveu agora e quem já era inscrito. Ué. Pera aí. Tenta vender. Ah, equipa ela, Rafa. Ah, tem que equipar, né, meu amor. Isso. Agora o Rafinha vai ficar muito rico. Rafinha, vai lá nas outras áreas pra vender, pra mostrar pros fofinhos. Ah, você tem a área de treinamento que dá 10 vezes mais, né, Rafinha? Sim. E eu posso pegar uma bandeira, Rafa? Pode. Nossa, é muito legal. Sério. Ó, vamos ver o dinheiro disso. Eu consigo comprar? Ah, ainda não, fofinho. Você precisa ir lá vender primeiro. Vai numa área que você... Ali na área que você pode ir, nessa amarela. Isso, vulcão. Ó, olha o do vulcão. Agora vende aí. Vamos ver quanto dinheiro que vai dar. Olha que legal que é a área do... Isso, aí dá 16 vezes a mais quando o fofinho vende. Nossa, que opi, mano. Agora vai na área de treinamento, fofinho, que vai dar 10 vezes mais. Ou mais do que 10. É, provavelmente. Ali na frente, ó. Mas pai, ele é 6 mais vezes. Ali é 16. Isso. Aí o Rafinha ganha 10 vezes mais a cada clique que ele dá. Nossa. Como? Olha isso, Dudu. O Rafinha já tem... Quase 100 bilhões de acumulado de força, de magia, de poder. Já é isso? O quê? Vai agora, vamos ver. A hora que ele vender. O que vai dar? O que vai dar? Eu achei que o Rafinha consegue dar rebirte, né, pai? Tem rebirte? Quem? Aonde? Eu sabia que tinha rebirte. Você vai ganhar o dobro, Rafinha. Aí? Legal. Aí a hora que você... Nossa, com um trilhão o Rafinha já conseguia dar rebirte. Gente, eu tenho... Eu tenho pestes melhores... Melhores, mas eu vou deixar o Rafinha equipado. Eu sou do time do Rafinha. Eu sou do time do Rafinha. Né, Rafinha? Sim. Humilde, humilde. Rafinha, você precisa equipar a tua mochila infinita, meu anjo. Toda vez que você der rebirte, tem que equipar ela de novo. Rafinha, mostra onde ficam os portais, por favor. É ali naquela... Ali, ó, na ponte. Isso, olha os portais. Já, qual que eu posso ir? Será que o Rafinha pode agora? Essa daqui é muito. 300 mil? Qual que eu posso ir? Tem que juntar 300k. Nenhum. É, o mais barato é o 300 mil, Dudu. Olha isso daqui, Dudu. Olha isso daqui. Olha só, um bilhão de dinheiro. E você consegue ir até qual? Eu? O Rafa. Ah, o Rafa agora não consegue em nenhum, porque ele acabou de dar rebirte. Mas ele tinha ido quase em todos. Eu já pensei que o Rafinha tinha dado rebirte, daí eu fiquei quieto, né? Aham. Rafinha, venda o que você tem e vamos ver uma coisa. Eu acho que você já vai... É, você já pode comprar uma nova área. Compra lá, fofinho. Sabe? Aí você pode comprar. Mas eu imagino. Sim, você tem 2 milhões. Você ficou muito rico do nada. Agora o Rafinha ganha o dobro. Ele ganha muita coisa. É muita coisa. Então, conseguiu uma. Agora vai ali no shopping e compra novos cajados, meu fofinho. Yeah. Aí você vai ficar... Buial. Aí. Tem buial? Tem buial. Buial. Agora você pode treinar pra ficar super forte. O Rafa tem quase 1 bilhão, Dudu. Eu vi. Ele tá com 726 milhões. Comprar cajados, fofinho. Parem antes de eu fazer isso. Pronto. Agora você pode comprar outra área. Mas eu vou comprar cajado. Isso. Comprar cajado, porque daí você vai ficar muito mais forte. Você já comprou todos que dá. Agora você já pode comprar a próxima ilha. O próximo portal. É, faltou um restinho. Faltou. Olha aí, ó. Um bilhão. Fechou. E o fofinho já tá no outro portal. Nessa ilha... Ó, tem bandeira nessa ilha, Rafa. Tem área de treinamento, fofinho. Fica lá pra clicar. Peraí, cadê a bandeira? Ali. Ali, ó. Faz o seguinte, Rafa. Vamos descobrir o que a bandeira dá. Então pega ela e esperar aparecer alguma coisa na tela. Sem clicar, sem fazer nada, tá bom? Tá. Acabei de ganhar um dinheirinho aqui. É, o Rafa também acabou de ganhar um dinheiro que é da outra bandeira que ele pegou lá. Então as bandeiras dão dinheiro. Sim. Vamos ver quanto que eu vou ganhar. Quanto? 9 milhões a cada clique. Eu vou juntar até 5 ali. Poderoso, tá ficando poderoso. E agora, quanto será que custa o próximo Rebirth do Rafinha, gente? Custa muito dinheiro. É muito? Muito. Do tamanho do mundo, será? Vende aí. É melhor comprar novos cajados mesmo da Buiá. Faz buial, Rafa. Faz buial. Buiá. Ai, que orgulho, meu Deus do céu. Muito fofo. Gente, o vídeo do Rafinha vai ficando por aqui. Logo, logo tem mais, né, fofinho? Sim. Eu virei um mago supremo pra derrotar meus amigos. O problema é que o Pompom não para de me atacar. Então, eu vou usar meu superpoder de esqueleto necromântico. Esperem só até ver a cara dele. Eu quero muito dinheiro. Cadê meus money? Hum, vai procurar. Gente, como que eu viro um cachorro mago? Você não pode ser um cachorro mago. Cachorros não podem usar feitiços. É, eu queria ser um cachorro mago. Pra que todo mundo falar. Contemplem o mago. Ô, Rafinha, como que eu ganho esse dinheiro? Comprando as coisas. Ixi, meu Deus. Mas o que eu compro aqui? Aqui, Conveyor. Comprei um, olha só. Tô rico, tô rico. Ó, agora tem um castelo. Sei não, hein, sei não. Que legal. Sei não, hein. O que eu faço aqui, ó? Ah, ganhei um feitiço. Tsunami. O que você me fez mais? Um feitiço, tisso? Nossa! Eu consigo lançar um tsunami dos outros. Gatão, vem aqui que eu quero testar. Não, não se atreva. Gatão. Veja bem. Gente, eu sou muito rico nesse jogo. Eu tenho dois milhões. Nossa, meu Deus do céu. Como que eu tenho tanto dinheiro? Eu não sei não, mas sai daqui. Você comprou de Robux. Ele comprou, eu tenho certeza, foi ele. Comprei de Robux, comprei de Robux. Pedorreiro. Eu sou mais rico. Não, mas fica tranquilo. Mas também você precisa para passear, né? Ladão. Não, não, não. Eu sou mais rico porque eu fiquei muito tempo jogando isso daqui. Muito. Mas vai acabar com ele. E eu que já joguei esse jogo por um ano? Mas você não tem dinheiro? Eu reiniciei. Mas eu tenho muito dinheiro. Enquanto você não reinicia. Eu tenho muito dinheiro. Eu acho que é onde está a minha base que eu perdi ela. Eu vou ficar muito rico. O cara não consegue nem saber sua própria base que fica um... Mas eu tenho dois bilhões. Eu perguntei. Gente, eu não sei onde é a minha base, gente. Pelo menos eu estou fazendo dinheiro aqui. Eu não sei como ele faz para pegar uma habilidade. Eu queria... Quase não. Eu vou acabar com esse cachorro. Você vai ver, só. Uh, eu tenho quatro habilidades, gente. Pode. Que top. Vai, está liberado. Está liberado. Vem aqui na minha base para você ver se eu não faço um carinhozinho em você. Eu não quero carinho, não. Sai daqui, seu louco. Vem aqui que eu faço um carinho em você. Sai daqui, seu maluquinho. Você está tílele da cuquinha, é isso que você está. Maniquinha aqui para testar hidromassagem. Oh, Rafinha, como que eu ganho mais dinheiro? Eu estou ganhando tão pouco. Não sei. Eu dei uns upgrade louco aqui, mas está indo tão pouquinho. Eu gastei 6.500 de dinheiro só para uma espada que eu nem vou precisar. Meu Deus do céu. Sendo que eu tenho poder. Rafinha foi escamado. Como que eu faço para caçar vocês, gente? Eu vou acabar com você, cachorro. Gente, tem um Godzilla aqui, gente. Que isso? Eu vou acabar com esse cachorro, vocês lá. Vocês vão ver só. Não, não, não. Ninguém acabará com o cachorro. O cachorro é treinado. Músculo de dinheiro. Oxi. Músculo de dinheiro. Não. Meu Deus. Eu fiquei com 300 de dinheiro só. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, rapazinho. Você vai ver só. Eu comprei uma porta. Eu estou só olhando a base de vocês aqui. Ah, achei a base do Rafinha. Eu vou pegar esse cachorro agora. Se liga, gente. Rafinha, está chegando um tsunami na sua base. Se prepara, gente. Vocês vão ver esse cachorro. Eu não ligo. Ela está protegida. Então, se proteja do tsunami. Cadê o tsunami? Ei, passou reto o tsunami. Cachorro. Por que sobe aí? Estou subindo, hein? Estou subindo, hein? Cheguei na sua... Eu explodi. Eu não consigo entrar na base dos outros, gente. Rafinha, vou te dar um salve aí. Tá bom. Só não vai me matar. Ah, eu não vou fazer isso contigo. Morri. Não, mas eu acho que você nem vai conseguir mesmo, porque eu sei tacar espinho e sei tacar uma bomba atômica. Meu Deus do céu. Tudo isso? Olha, eu consigo uma espada d'água e uma armadura. Gente, eu estou super forte. Adorei. Olha que da hora. Peidorreiro demais. Uma espada d'água e uma armadura. Você é peidorreiro? Eu não gastei todos os robux, não. Não foi isso. Gastou? Galera, pode olhar os robux do Pompom. Ele está com zero. Não, não gastei todos, não. Não, não foi isso, não. Vem cá, cachorro. Vou te pegar, hein? Você vem cá pra você ver só o que eu faço contigo. Vem? Cadê você? Vem aqui, então. Vem na base do Rafinha aqui. Ele vai ser o juiz aqui. A gente vai ter uma luta justa e sinistra e sincera agora. Então tá bom. Então tá bom. Então vem. Tô indo. Duvido você vir. Tô aqui na base do Rafinha. Tô aqui na base do Rafinha. Duvido você estar aqui mesmo. Tô aqui. Cadê você? Eu tô aqui. Você não tá aqui? Tá se escondendo, né? Eu não. Não, eu tô aqui na frente da base do Rafinha. Tá se escondendo, né? Cadê você? Ai, ai, ai. Tsunami! Eu vou soltar o meu rugido. O dragão. Não vale, você tá lá em cima. Ah, você caiu. Seu bobão. Receba o tsunami! Espadada! Tom, 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 tom. Por que eu tô olhando aqui fora e tá tendo uma guerra mundial aqui? Oi, Rafinha. Você não está preparado pra isso. Toma. Piu! 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 Uhul! Acabei com ele. Muito fácil. Muito obrigado, Rafinha. 2x1 não tem como também, né? 2 noob versus 1 não dá não, né? 2 noob não. Eu ia já bem. Tchau, gatão. Tchau. Eu vou voltar aí. Eu vou caçar vocês até o fim. Porque eu tenho equipamento pra isso. Vocês não estão preparados para o poderoso Pompom? Eu vou embora daqui antes que esse cachorro volta. Gente, deixa o like no vídeo pro Pompom conseguir ficar mais forte. ainda. E também já se inscreve no canal pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. Nossa, 1 milhão? É, tamo muito perto. Mas a galera vai deixar muito like e se inscrever. Porque a galera quer ajudar a chegar a 1 milhão logo, né, pessoal? É isso, galera. Ajuda a nós, por favor, hein? Vamos! Ô, Rafinha, pede pra galera deixar o like e se inscrever. Daquele jeitinho lá, bem fofinho. Rafinhas, deixa o like e se inscreve no canal pra gente conseguir chegar até 1 milhão de inscritos. Aí sim, agora viu, hein, gente? Todo mundo aqui pediu. Só deixar o like. Aí, agora eu vou até eliminar o gatão, porque ele é novo. Não, não, não vai, não. Não vai. O que é isso? Um dinossauro gigante. Eu tô na minha base aqui. Sou eu mesmo. Essa aqui é do Rafinha. Eu não sei onde que é a sua base. Eu só sei vindo a do Rafinha. Olá, Rafinha. Pio, 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 pio. Eu vou botar pra minha base. Que bom que ele não sabe onde eu tô. Ele nunca vai mexer. Socorro! Toma, 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 toma. Você é fraco. Aê, eu sou fraco? Então vamos lá para a nossa próxima evolução. Feiturreiro, fraquinho. Vamos lá. Agora eu vou construir a poderosa, a incrível base de vento. Ainda bem que é de vento, porque tem nada. Cá, 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 cá. Para com isso. Isso dá muito dor. Eu só não tenho dinheiro, mas eu vou conseguir. Ô, gatão, eu tô indo te visitar, beleza? Tá bom, chega mais aí. Não precisa abrir a porta se ela tiver com laser, que eu já consegui entrar aí dentro. Tá bom, cola aí. Sabe como? Olha lá pra sua porta. Tô vendo. E fica olhando pra cima. Ué? Cadê que os lasers da minha porta que estão ligados? Meu Deus do céu. Cheguei. Ô, Rafinha, eu só tenho um negócio de farmar dinheiro. Onde que eu consigo mais? Agora eu tenho mais habilidades. Você? Eu vou virar o rei do vento. Posso pegar seus poderes? Pode, vai lá. Qual o seu poder mais legal? Deixa eu ver. Meu, de pilar. Só que acho que você já vou... Tio de terra, não. Pilar de terra, não. Eu tenho de cura. É isso aí. Eu não consigo pegar, não tenho como rodar poder. Ah, achei que dava. Ô, gatão. Gatão. Eu tô treinando, gente. Eu tô treinando. Olha o que eu sei fazer. Olha o meu super poder. O que ele faz? Desce em mim, quero ver. Tá bom. Não, mas eu vou te matar. Tá bom, não tem problema, eu quero ver. Vamos lá. Não matou, não. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Gente, ficou de noite. Nossa, o seu poder é tão forte que deixou de noite. Uhum. Meu Deus do céu. É isso. E até sumir. Não tem como derrotar o Rafinha, não. Ele fica de noite e some. Tem como sim. Eu vou conseguir. Calma. Eu tô treinando pra isso. Eu tô treinando pra isso. Não dá. Tô te falando, Pompão. Pompão, tô te falando. Não tem como. Esse bicho é muito forte. Claro que a gente vai conseguir, gatão. Para de ser pessimista. Não, eu não sou pessimista. É realismo. É realismo nada. Se eu fosse realista, não dava pra te ver direito. Eu sou lindo, filho. Tá maluco? Aqui, ó. Agora eu tenho uma nave voadora gigante. Um castelo. Poderes. Banana. Que? Meu Deus, esse cachorro tá louquinho, gente. Feitiços. Pomponsásticos, vinham até mim. Oi, Pompão. Oi. Sai, sai daqui. Socorro. Pompão, voa. O cachorro aí não tá pra ninguém. Tá, nóis. Eu saio daqui, tchau. Vai, vem aqui, então. Takoyagi, pão de queijo. Póximo. Takoyagi, pão de queijo. Eu vou conseguir. Ativar as defesas. Eu vou acabar com esse cachorro agora. Cura eu, cura eu. Ah, ele quer pegar eu. Ativar as defesas, ativar as defesas. Cadê minhas defesas? Socorro. Cadê o cachorro? O cachorro, onde você tá? O Rafinha tá caçando eu, tá caçando eu. Socorro. Pega ele, Rafinha. Ei, 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 ei. Eu não vejo ninguém aqui. Easy, fraco, runner, easy. Cadê? Onde vocês estão? X1, 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 modo hard? X1, 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 modo hard? X1, modo hard? Onde vocês estão? Onde vocês estão? X1? Modo hard, modo hard? Bora, eu tô te esperando. Então, vambora, vambora. Eu sou o Raí dos Dragões. Eu tenho quatro olhos. Bora lá, então. X1, modo hard. X2, X1, modo hard. O Rafinha saiu voando. Não consegue me pegar? Não consegue me pegar? Não consegue me pegar? Pelo menos eu não sou runner. Pega eu, pega eu, então. Eu pego, hein? Agora eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei runner. Toma essa. Sai daqui. Ai, meu Deus. Eu não sou runner. Eu não sou runner. Eu não sou runner. Eu sou runner. Eu sou runner. Quer dizer... Meu Deus, ele é horrível. Elimina eu, elimina eu. Vai, vai, vai. Você consegue? Não consegue? Ah, filha, ele é imorrível. Ele nunca morre. Você consegue? Você consegue? Ah, se você ficar se curando também não dá, né? Você consegue? Você consegue? Não consegue? Não consegue? Não consegue? Não consegue? Não consegue? Não consegue? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Socorro. Por que eu tenho que passar por isso? Socorro. Toma. Ganhei. Eu ganhei. Eu venci. Eu tenho 100 mil de dinheiro. Você não tem? Venceu, não. Ah, eu fui traído. Me acabaram comigo. Eu vou trocar de base, que essa daqui hoje é enjoé. Ela está muito fraca. Gente, é muito legal essas bases. Elas têm várias coisas, vários níveis. Eu vou para a arena agora. Eu me sinto mega, hiper forte, gigantescamente grande. Meu Deus. Eu me sinto mega, 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 hiper forte, gigantescamente grande. Vou tentar uma árvore aqui, ó. Outra árvore. Completei o desafio aqui. Gente, minha base está ultra segura agora. Estou no modo supremo. Aí sim, hein? Agora duvido alguém me derrotar. Mentira, não duvido não. Eu estou na arena aqui de duelo. Ah, então você está me chamando para um X1, é? Vem, vem para a arena. Agora eu sou vírus. Cadê você, Matão? Me chamou para o X1, mas não consegui tancar. Eu estou batalhando com um carinho aqui, muito louco. Ah, é? E você, Rafitos, você acha que conseguirá me vencer? Ah, você corre, né? Você corre porque não tanca o Pão Pão. Tanca o Pão Pão. Toma, 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 toma. Esparada, toma, esparada. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vem aqui, vem aqui. Você está morrendo, tá? Vem aqui, eu estou morrendo. Ai, meu Deus do céu, eu estou morrendo. Ai, socorro, Jesus. Eu tô morrendo. Tô acabando com todo mundo. Sou muito bom. Você caiu. Gente, eu desisto. Eu não sou um bom jogador. Eu descobri que eu sou noob, gente. Cachorro pedorreiro. Reclamar? O que é isso? É pra mim reclamar? É, eu não gosto do gatão. Não gosto do gatão. Eu reclamei aqui. Não. Socorro, noob. Me ajuda. Não, pau, pau. Eu tô sendo atacado por um Rafinha. Eu não fiz nada pra ele. Por que ele não gosta de mim? Socorro. Não consegue. Não consegue. Consigo sim. Não consigo. Ai, meu Deus. Noob, por favor, me ajuda. Quase country. Meu, tem muita arena. Muita coisa de ricos aqui, gente. Tem motosserra? Vou colocar essa de motosserra. Vamos ver. Vamos lá, base de motosserra. Cresça. Aí, gente. Agora eu tô com uma arena de motosserra aqui, gente. Tô upando bastante. Tem um novo taikon. É o taikon necromancer. Gente, já tô com a motosserra aqui, nível hard, gente. Tô indo super bem. Dinheiro. Dinheiro pra mim. Aê. Dinheiro, dinheiro. Melhora a base, melhora a base, melhora a base. Eu sou o único de todos aqui. Não pode. Ninguém me vai me matar. Pra ninguém me bater, é que se não o pessoal vai me bater, né? Eu não gosto que ninguém me bata, não, que eu sou... Ninguém vai conseguir me matar. Gente, eu vou parar dentro de uma caixa. Eu duvido alguém conseguir me matar. O peidão quer ser eliminado. Quer PVP? Não, não quero. Acaba com ele, acaba com ele, Rafinha. Acaba com ele, pega ele. Ele só quer ganhar de mim porque eu acabei de encer a minha base. Acaba com ele, acaba com ele, Rafinha. Olha a minha honesta reação aqui. Minha honesta reação. Aí, minha base está cheia de caixas. E lixo. É porque eu comprei lixo. Nossa, eu peguei aqui as melhores habilidades de todas, gente. Vou aí testar em vocês. Minha última tentativa de melhorar as habilidades. Agora eu tenho uma cabeça de motosserra. Eu sou o Pochito Azul. Vem na minha base aqui, gatão. É o gatão mesmo. Vem, vem aqui então. X1, X1. Esse cachorro vai virar ração. Vem, vem aqui então. Tô coletando caixa, não me atrapalhe agora. Eu vou aí então, hein? Não vai? Alguém PVP? É meu. Não, não quero PVP não. É meu, minhas caixas. Tudo meu. Não sabe brincar, não sabe brincar. Não quer PVP não. Eu sei brincar, mas eu quero minhas caixas agora. Dinheiro. Meu tom. Oi. Meu Deus do céu. Eu sou seu pesadelo. Entra aqui então, você é bom mesmo. Deus é mais. Entra aqui na minha base então, você é bom mesmo. Tem um maluco aqui tentando me atacar. Alguém me ajuda aqui. Tô tentando caçar você. Tem um bicho aqui de esqueleto todo feio, citador. Cê é louco. Sai daqui, filho. Eu sou seu pesadelo. Eu vou é me curar. Tchau. Meu Jesus amado. Sai daqui, bicho feio. Generador de dinheiro ativado. Vou caçar agora. Eu vou me curar tudo. Vou caçar o Rafitos. Rafitos, você não está pronto para isso. Meu Deus do céu. Eu sou seu pesadelo. Rafitos, x1, x1. Estou escondido. Posso poder ser a qualquer momento. Está bem escondido mesmo. Mas dessa vez eu também estou pronto. Você acha que irá conseguir me vencer, não é mesmo? Eu treinei. Eu treinei. É isso, gente. Eu não morri ainda, seu bobão. Está rindo o quê? Eu treinei. Eu treinei para esse momento e você perderá. Cagão. É, cachorro não está muito bonito, não. Rafinha, Rafinha. O Dudu é muito legal. Ele me deu essa poção muito gostosa. Eu acho que é de maçã verde. Não, socorro. O Dudu me trolou. Não, não. Eu explodi. Eu acho que eu não vou querendo. Rafinha, não aceita nada que o Dudu te der. Ele só trola. O que você acha? Eu vou te dar uma coisa que eu tenho certeza que você vai gostar, Rafinha. Mas eu tenho certeza absoluta. Olha só. Ô, Dudu. Chega perto de mim. O quê? O quê? Eu vou ficar longe. O quê? Ele explodiu sozinho. Rafa, toma essa poção que o Bianinho fez para você com muito carinho. Eu acho que você vai gostar. Eu acho... Ah, não. Espera. Eu errei de poção, mas essa também é legal. Reseta teu personagem, por favor, amor. Tá, acho que eu vou morrer. Será que é essa? Acho que não é essa também, não. Dudu, toma uma louca com o Rafa. Não, Rafa, não é essa. Finalmente consegui fazer a poção que eu quero dar para você tomar, Rafa. É essa daqui, ó. Dropar item e toma ela, meu amor. Você vai gostar. Rafa vai virar um robô. Se você apertar espaço, você pode voar, meu amor. E para você descer, você aperta Ctrl. Ih, já descobriu rapidinho, né, espertinho? Também tem os botões lá do lado. Isso, ó, aparece. Dudu, vamos dar uma olhada na mesa do Rafa para ver o que falta para ele? Gente, vai nascer o ciclope. Tá na hora do ciclope? 3, 2, 1... Vai, fofinhos, deixa o like antes do ciclope nascer. Fofinhos, vocês conseguiram deixar o like no vídeo do Rafinha antes do ciclope gigantesco nascer? É o esforço, enfim. Rafinha, é muito fácil atacar ele. É só a gente fazer poção e colocar no canhão que fica ali no meio. Esperi, eu já sei o que eu coloco de colocar a poção. Pode ser qualquer poção, meu amor. Tanto faz, vai dar tiro do mesmo jeito. Eu vou colocar poção bomba. Isso, poção bomba vai escondir ele. Ele tá pegando fogo. Yeah. Nossa, gente, ele tem 350 de vida. Eu vou colocar isso. A gente precisa derrotar ele. Verdade. Ele atirou em mim. Gente, ele tá atirando em mim. Não tô gostando, não. Ô, bicho, para de atirar em mim, por favor. Ai, ele jogou uma bola de pedra em mim. Eita. Ai, 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 ai. Ah, gente, eu acho que eu vou fazer uma poção pra ele ficar mais rápido, né? Sim. Era aquela de ferro, Dudu? Era. Eu vou fazer, porque eu quero ficar mais rápido. Você quer ficar mais rápido, Rafinha? Quero. Beleza. Aqui. Rafinha, toma essa. Ai. Ai, coloca lá. Toma essa daqui. Pega. Você vai ficar mais rápido. Ai. Toma, não joga pra ele. Toma ela. Ah, e agora? Aê, melhorou. Boa, Rafinha. Eu tô tentando tocar raio no bote. Você tá rápido, Dudu? Eu tô. Ah, não. Ótimo, então. Beleza. Eu ia fazer pra você, se você precisasse. Agora eu também tô muito rápido. Então a gente pode atacar ele com muito mais poder agora. Se eu atacar uma poção de velocidade, ele vai ficar muito rápido. Será? Ô, gente. Eu vou ficar ele com um bração. Ah, imagina que engraçado. Se todas as poções que a gente usasse contra ele, fizesse ele fazer uma coisa diferente, ele ia ficar muito engraçado. Seria muito legal, né? Seria. Porque eles podiam fazer isso no jogo. Eu ia gostar. Eu ia dar muita risada. Ele tá com a metade da vida. Menos da metade da vida. Atirei nele. Eu tô no lugar errado. Pelo lugar que você tava. De novo eu errei de mesa. Fui lá na outra. De novo. Ai, peguei minha poção. Gente, ele tá com 130 de vida. Ai, eu tava. Nossa. Gente, uma poção que dá muito dano. É a poção do raio. A do raio? Qual que é a do raio? É do cabelo. Ah, eu não tenho. Dá 10 de dano. O Dudu tem. Mas eu não tenho. Ele não para de atirar em mim. Pum. Atirei nele. Vamos colocar isso aqui. Pichum. 50. Vai. Nós estamos conseguindo. Falta muito pouco. Atacar. Vou atirar nele. Mais uma. Pichum. Falta 10. Ah. Vai, Rafinha. O último tiro. Ele foi. Ele foi. Rafa, corre. Pega o olho dele agora. Vai lá. Pega o olho dele. Eu peguei um olhinho de ciclope. 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 Olha, Rafinha. Você já conseguiu o robux? Sim. Boa, Rafinha. Agora leva lá na tua mesa. Boa, Rafinha. Leva lá na tua mesa agora. Eu levei. Ele já levou. Já? Pera, se eu colocar o robux e a fadinha... O que que vai acontecer? O quê? Eu virei de ouro. Isso, Rafinha de ouro. Agora eu tô fazendo um copo de dinheiro. O quê? Quem quer o dinheiro? Poim, 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 poim. Se você colocar o robux e o passarinho... Veja o que que acontece, meu amor. Dá só uma olhadinha. Mas você precisa deixar de ser de ouro. Porque o ouro é muito pesado. Isso. E o passarinho. Eu tô tentando fazer alguma poção com o olho de ciclope. Que eu peguei o olho de ciclope e eu coloquei aqui dentro do... Da minha poção. Entendeu? O que será? Quê? Eu morrei! Eu fiz uma poção e eu morri na hora. Triste. O que que você fez, papai? Que loucura. Sei lá. Coloquei uns negócios aqui misturados. Não deu muito certo, não. Eu acho que nada que eu for tentar fazer com o olho de ciclope vai dar certo. Gente, eu tô pulando muito alto. Você conseguiu um super pulo? Sim. Boa! Olha lá, Rafinha. Ah, é porque você virou o robux. Era pra você estar voando. Mas como o ouro é muito pesado, aí você não consegue voar. É isso. Eu vou fazer o parkour de ouro. O parkour de ouro. A gente precisa levar o Rafinha pra pegar o feijão, sabe, Dudu? É verdade. Eu quero o feijão. Cadê o feijão? Rafa, qual que é a tua base? Minha base é essa daqui. Ah, o Rafa comprou só um item. Ah, Rafinha, compra os outros três itens também aqui de ouro. Pode comprar. Tá, três, dois, um e comprei. Boa! Boa! Agora eu tenho esse. O Rafinha tá muito engraçado. Com esse cabelo de ouro dele, não tá, gente? E eu vou comprar ele. Aí, qual que é o feijão? O feijão você vai pegar ainda, mas depois a gente mostra pra você. Demora um tempinho pra pegar. Faz experimento com esses que você já tem. O feijão é essa latinha aqui, ó. É o único que... Ah, falta o feijão e a pimenta pro Rafinha, Dudu. A pimenta é facinho, mas depois a gente mostra pro Rafinha. Vamos ver as poções que o Rafinha vai conseguir fazer agora com os novos itens que ele pegou. Veja. Ah, você pode resetar o teu personagem, daí a árvore vai ficar ali. Que legal! Divertido, né? É. Dá até decorar. E agora, Rafa, o que mais que você consegue fazer de divertido? Eu vou colocar o chapéu. Coloca o chapéu e o Robux pra você ver. Coloquei o chapéu. O que que era com o Robux que ficava muito legal? Gente, olha eu! O que que aconteceu com você? Ah, o Rafinha tá girando! Ah, tá! Gira, 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 gira... Divertido, pedra, o chapéu e o Robux. Como que isso vai ficar? Vai ficar. O chapéu e o Robux. O Rafinha tá droppando Robux. Quando eu clico, eu consigo droppar Robux? Você tá rico! Droppa Robux pra mim aí, Rafinha. É pra mim também, Rafinha. Eu quero droppar esses Robux. Eu tinha uma ideia. Imagina se esses Robux fossem no jogo real mesmo. A gente ia ficar muito rico. Pera, Rafinha. Ativei o autoclique. Ativou o autoclique do Robux. Eu vou chutar Robux. Tchão, 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 tchão. É, Diana. Tu tá te chutando de químico? Tchão, 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 tchão. Vega pra todo lado. E agora? Qual a outra que você vai fazer? Coloca a barba. Coloca a barba. Daí você coloca o... Deixa eu ver, a barba. Coloca esse aqui, Rafinha. Esse aqui, ó. A barba e o passarinho. A barba e o passarinho, Rafinha. Tá, vou dar o pra isso. Isso, coloca o passarinho. Olha aqui, a barba e o passarinho da Disney, ó. Ah, ele vai voar. Yes. Ele vai, ele vai voar. Ô, gente, olha aqui. O que que aconteceu? Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo, Bianinho? Vocês que têm que me dizer. Eu não sei. Onde a gente tá sendo jogada de um canhão, Bianinho? Sério? Vou entrar nesse canhão. Eu vou tentar ir aí. Pera aí. Toma isso. E corre muito rápido. Cadê vocês? Eu tô reentrando. Vocês saíram? Um reentrou, o outro foi atirado pra longe. É tão triste ser o último a ver tudo. Vocês não vêem nada. Verdade. Ô, gente, eu sou um gelo. Rafa, coloca a aranha e o Robux. Pra gente ver o que que acontece. Tem que tirar o outro ingrediente. Coloquei a árvore. Agora coloca o Robux. O que vai acontecer? É a árvore de ouro. Deu certo. Ah, é a árvore de Robux. Eu nem lembrava disso. Ah, é. Tá bom. Árvore de ouro. Ô, Rafa, tem uma árvore de ouro. E aí, seus mitos. Beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox, eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente. Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode. Você clica aqui e coloca Dudu Beteiro. Só que no final, ao invés de ó, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai tá apoiando a gente fazendo essa compra. Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai tá ajudando o nosso canal. E quem tiver apoiando a gente, manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook. É onde vocês acharem melhor que a gente vai tá lhe agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder tá apoiando. Bom vídeo pra vocês. E aí, seus fofinhos? Hoje a gente já começou por mais um vídeo. Isso! Oi, gente! E, Rafa, hoje nós viemos no Tarkon de Magos. E a gente vai ser os melhores magos que existem, né, Rafinha? Sim. E a gente já tá ficando forte, hein? Rafa, compra esses daqui. Calma aí, você não tem dinheiro ainda, né? Espera um pouquinho, amor. É, vocês podem até tentar ser os melhores do Sever, mas eu e o Victor estamos na disputa. Não esqueçam disso! Que? Mais dois, vamos ganhar! Qual que é a risada de Mago? Qual que é, gente? Que é isso, Rafa? O papai vai gastar uns Robuxzinho pra comprar dinheiro e ficar muito forte. Eu também. Você também vai, Rafa? Você também vai! Eu já comprei, eu já comprei os upgrade. Um, dois, três, um... Dois, três, um... E vai! Boa, Rafinha! E os fofinhos? Será que os fofinhos deixaram like na mesma hora que o Rafinha fez o três, dois, um? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, né, fofinho? Eu vou falar uma coisa. O quê? Será que os fofinhos deram 10 mil de like? 10 mil é muita coisa, Rafinha. Uns mil já tá bom. Uns mil, dois mil já tá bom. Rafa, não comprei isso daí ainda! Rafa! Não! O que aconteceu, Dudu? Rafa tá comprando barreira e não tem ninguém acerando na gente. Rafa, aqui, comprei isso daqui. Ele tá prevendo o futuro, Dudu, antes que aqueles meninos venham atacar vocês, ele já comprou. Uou! Epa, eu já comprei alguma coisa pra gente. Rafa, pega o meu dinheiro aqui. Ah, é? Agora vem aqui, eu caí. Agora compra o seu... Tá, ele já comprou. Boa, Rafinha! Boa, meu irmão! Como que tá a base de vocês? A nossa tá ficando top? Olha a nossa, pai! Tem um menino querendo vir na nossa base aqui, não vai vir, não. Nossa, olha pra base deles, Victor! Sim, eles já terminaram. Eu tô falando da de vocês, não, meus meninos. Ah, tá. Dudu, deixa eu fazer uma coisa. O quê? Eu quero ficar em cima da tua cabeça e daí eu vou comprar aquilo lá. Não, mas o irmão tem que comprar. Certo? Calma, deixa eu subir em cima e... Errou! Quase, peraí, a gente vai conseguir comprar aquilo ainda. Deixa eu ir na pontinha. Agora... Calma aí, aí eu me bugando o jogo. GG! Sério que vocês estão bugando o jogo aí? Meu amigo. Rafa, o irmão vai fazer uma visitinha pra base do papai, tá? Não, não precisa, fica tranquilo. Pode cair, pode cair. Visita esse menino amarelo aí, ó, que tá batalhando comigo. Ó, vai lá, amiguinho, vai lá. Mata o Viano. O que é que tá louco na cabeça? Deixa eu ajudar vocês, vai. Vai, gente. Ai! Gente, dá uma forcinha aqui, gente. Eu tô preso. Gente, dá uma forcinha aqui. Ai! Ai, eu morri. Cadê o Rafa nessas horas que a gente tá brigando louco e louco aqui? Tá lá na base dele comprando umas coisinhas, ficando forte. Beleza, né, Rafinha? A gente aqui brigando igual uns doidos. E você aí, Rafinha, é isso mesmo? É claro. É, pelo menos ele tá ajudando nós. Meu amigo, demora 10 anos pra dar upgrade nisso daqui. Olha ali. Vem aqui, Victor. Vamos bugar também. Deixa eu subir na tua cabeça pra encontrar aquele ali. Fica parado. Vai, pula. Calma. Ah, não, Dudu Veteiro. Rafa, vem dar um jeito no teu irmão, por favor. Eu sou do time dele. Você é do time dele, então dá um jeito nele. Ele tá incomodando a gente. Ah, Dudu. Vai, vai, vai. Vamos com isso. Isso, Rafa. É tão legal. É tão legal. Você vai ver o que é legal. Vamos mostrar pra ele o que é legal, Victor. Vai, Victor. Vamos mostrar o que é legal. Rafa, Rafa, atacar, Rafa. É, agora você pede ajuda, né? Aê, o Dudu já era. Mas agora tem dois caras pra matar. Eita, os caras tão jogando meteoro na cabeça da gente aqui. Vem bugar, vem bugar. Vai, vamos. Mas o menino tá vindo atacar a gente, Victor. Ele não faz o Victor que é bugar. Ó, os meninos tão vindo atacar a gente. Vai pra lá, rapaziada. Ah, eu taco, taco essas bolinhas nos meninos. Não tira nada de dano. Essa bolinha não é pra tirar dano. É pra ir pra trás deles. Você tá me zoando. Isso daqui não serve pra nada. Eu vou tirar isso pra trás. Não. É pra tirar isso pra trás. Tchau, pai. Você quer sair voando? Não, não quero, Rafa. Obrigado. Você quer ir na Narnia? Não quero ir pra Narnia, Rafa. Rafa, não quero ir pra Narnia, Rafa. Você quer? Ai. Aí é, Rafinha. Aí é, Rafinha. Ah, não. Lá eu tô tirando. Rafa, ajuda. Ai, eu tô batendo com esse... Ai, o Rafa fez eu voar longe. Rafa, eu tô atacando nossa base, Rafa. E o Rafa tá aqui atacando a gente. Vai, Rafa. Eu vou te ajudar a ir lá mais rápido. Vai voando. Calma aí, deixa eu que eu bato eles. Aê. Ih, não serviu pra muita coisa não, meu. Aê, deu certo. Boa, Rafa. Ela não foi na tua base. Aê, obrigado, Rafa. Ó o homem aí, Rafa. Pai, ele foi na tua base. Eu vou atacar ele. Rafa, vamos... Vai, foi. Vamos tentar invadir a base deles, Rafa. Ah, Dudu. Pai, ajudinha, suporte aí. Dudu, obrigado. Boa, você me congelou também. Obrigado por comprar essas coisas. Ah, eu comprei uma tarminha nova pra nós. Ah, eu acho que é o maior rir, gente. Meteoros. Ô, pai, enquanto vocês estão aí, eu tô invadindo a base deles. Eu sei o jeito de invadir a base das pessoas, sabia, pai? Sério, Dudu? Aham. Você precisa do Architek, é 4 mil. É, eu tô tentando comprar, mas tá difícil ganhar dinheiro hoje em dia, hein. É verdade. Ah, eu vou invadir a base deles, pai. Agora nós podemos. Vamos lá, vamos invadir nós 4. Vem, Rafinha, vamos invadir a base deles. É assim, pai, você tem que mirar... Ah! Mas ainda dá, mas ainda dá, calma. Vocês tem que mirar o negócio pra baixo e vocês tem que subir em cima do negócio. Enquanto ele estiver crescendo, entendeu? Vamos, a gente consegue. É meio difícil fazer isso, calma. Ó, 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 ó. Calma. Olha eu, pai. Olha eu. Boa, Dudu. Daí você vem por aqui, ó. A gente tem que achar uma entrada aqui. Ó o menino aqui, ó. Já queria esse pra subir. Vai, Rafinha, ataca ele. A gente tem que dar um jeito de colocar duas barreiras, uma em cima da outra, daí ia dar. Vai, Rafa. Vamos acabar com ele. Dá pra fazer isso. Eu descobri, dá pra fazer isso, pai. Boa, Dudu. Eu e o Rafa estamos em uma batalha tensa aqui. O menino tá quase indo. Eu também tô quase indo. Meu amigo, que batalha mais tensa. Vai, cadê você, Rafa? Rafa, eu pensando que você tava aqui comigo, eu tô sozinho. Socorro, eu tô morrendo. Calma, invadir a base deles. Eu tô dentro. Eu morro, gente. Eu tô dentro da base deles, gente. Vou roubar tudo. Não, eu achando que a Rafinha tava me ajudando, né. O Rafinha não tá nem aí com a minha cara, né, Rafinha. Sim. Ele não vai matar. Sim. Ainda fala que sim. Sim. Meteoro. Help, help, gente. Help, gente. Matem um. Rafa, você tem meteoro? Ele tem. Meu amigo. É com esse negócio aqui. O Rafa já tá meteorizado. Ai, socorro. Matem um menino. Você comprou o segundo andar e ele não me disse nada, Rafa. Sim. Sim. Ô, louco. Boa, Rafinha. Ai, eu caí. Gente, eu vou invadir a base deles. Ó, eu tô voando, pai. Ô, louco. Vocês já tem poder de voar? Aham. Rafa, vocês têm poder de voar. Você pode pegar lá na sua base. Meu irmão, acabou de comprar. Ai, é uma vassoura mágica. Que a gente tem agora. Roubei. Ai, eu vou dar um fora. Dar um fora. Ai, gente, eu consegui. Eu peguei os itens dele. Boa, Dudu. Vai, Rafinha. Ataca ele. Deixa eu atidar vocês. Ai, consegui. Ai, boa. Ah, eu morri também. Ah, eu morri também. Ô, Rafinha também. Oi, sou sofinha. A gente vem aqui pra dar descarga em novos skips de toilet. Mas eu tô no segundo mundo. Isso aí, fofinho. Pera aí, você tá no segundo mundo. Mas eu ainda não cheguei até aí. Então eu preciso derrotar alguns carinhas aqui no primeiro mundo primeiro. Pra assim eu poder chegar com você. Esquena, block suites. Como assim, Rafinha? Não, 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 Rafinha. Block suites não, Rafinha. Quebritoilete. Tá, prontinho. Agora eu já posso ir pro segundo mundo, Rafa. Tá bom. Estou no mundo das florestas agora. E pera aí. A gente precisa de nove milhões de força pra derrotar ele. Use o código DuduBeteira com zero no final pra comprar robux. Você apoia a família Meteira. É, isso aqui é bem fraquezinho mesmo. Você tá brincando com a minha cara, Rafa? Não. Eu já ganhei dele muito fácil. Tá, olha só. Eu vou comprar mais dois ovos pra ver o que que eu consigo. E aí, o que veio, Rafinha? Com um. Ó, conseguiu um épico e um raro. Tá ótimo. Meu Deus. Eu venho equipar o melhor. Tá, agora eu tô com 31 vezes a mais de força. Agora sim eu tô... Eu vou treinar mais aqui pro próximo. Tá, Rafinha. O quê? Você tem tudo isso de força? Quanto de força você tem? Eu tenho oito milhões. Um. Não, você tá zoando com a minha cara, né, Rafinha? Não, olha o tab. Então você tem quatro mil vitórias. Isso eu tô vendo, mas... Rafa... Ah, eu tô quase alcançando 10 milhões. É não, Rafinha. Você tá brincando, né, Rafinha? É pegadinha, né? Não é. Como assim? É muito fácil de treinar aqui, matar esses esquivetes. Ah, inclusive eu vou matar essa aqui, né? Que eu preciso nem do outro clique, só de um dedo. Eu tô relaxando aqui, né? Muito fácil. Nossa, eu ganhei. Nossa, Rafinha, você tá muito forte, fofinho. Eu vou ir mais nesse que eu tô conseguindo muita recompensa. Eu já tô com 11 mil. Tá, eu tô com um milhão de força já. Agora eu posso treinar nesse outro lugar. Nesse outro lugar. É, Rafinha, eu ainda não tô tão forte quanto você, fofinho. Aqui, eu já vou girar outra... Outro vinho. Sorte, 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 sorte! Raro! Ô, Rafa, o que você acha pra gente conseguir ficar muito forte aqui no jogo? A gente comprar algumas Game Passes. Bora! Olha só, abre lá a loja. Abri. Agora compra três vezes mais força. Eu vou comprar em um, dois, três e comprei. Boa! Agora eu vou ficar muito mais forte. Agora, Rafinha, desce mais um pouquinho e compra mais quatro pets slot por 250 robux. Comprou essas duas coisas? Comprei. Agora sim, eu só quero ver a gente ficando forte muito mais rápido, Rafinha. E quem passou os pets mais fortes que você vai precisar, Rafinha? Nossa, eu já tô com 15 milhões de força. Tudo isso? 17 milhões. 18 milhões. Você tá formando um milhão a cada dois segundos? Eu tô. Já tô com 20 milhões. Meu Deus do céu, Rafinha. Quanto de força você tá ganhando por clique? Eu tô ganhando 50.4K. Nossa, você tá ganhando 50 de força por clique. Oh my God, fofura. Nossa, que fácil vencer dessa aqui. Eu venço em segundos. Agora eu também tô treinando nesse ursinho aqui. Bom, mas não sei pra que ele vai ser mais pesado do que as outras coisas que a gente já bateu antes, né? Mas é um super ursinho de goma. Eu vou tentar nessa aqui. Rafa, a gente consegue... Eita, nossa. Olha o barulho do mouse. A gente agora consegue equipar o pet Broly. Como assim Broly? É isso mesmo. Ah, eu tô perdendo. Vai ali no diário, Rafinha. Broly. Será que ele é bom? Você dá um pouquinho a mais. Ele não é tão bom nem tão ruim. É. É, eu derrotei o boss Skivery bem facinho. Não foi bem difícil derrotar ele. Pelo contrário. Foi difícil então? Não, foi bem fácil. É, você tá quase me alcançando. É, eu tô com 10 milhões de força. Você tá com muito mais do que eu. É, eu tô com 30 milhões. Isso é normal? É, nem um pouquinho normal, Rafinha. Você tá muito mais forte. É, porque eu já tinha jogado esse jogo. Tá, agora eu estou com 48 mil troféus. Eu acho que dá pra mim comprar dois ovos desse daqui, pelo menos. O que eu iria fazer mesmo? Farmar, não sei. Derrotar Skivery de Toiletes. Meu Deus do que é isso? Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Ganhei! Meu Deus, me deu muito. Eu tenho que matar mais um. Nossa, eu vou precisar de 66 milhões de força pra derrotar esse pirata. É muita coisa, cara. É, você é bem forte. Rafa, vai ali na loja e compra uma poção de duas vezes mais vitórias por 30 minutos. Tá bom. Agora sim a gente vai ganhar quatro vezes mais vitórias. Tá, comprei. Boa, fofo. Agora sim, a gente tem 30 minutos pra ganhar muitos troféus. Mê. Agora eu sei quanto que eu vou ganhar, meu Deus do céu. Eu tô ganhando 13 mil troféus de Rotando Skivery Chef. É muita coisa pro primeiro boss dessa fase. Deus, hoje em dia tem duas vezes ruins. Eu sei, mas daí a gente fica com quatro vezes. Eu não fiquei. Ah, eu fiquei. Ah, porque eu esqueci de usar, bruh. Ah, Rafa, você tem que usar, né, fofinho? Pronto, 100 mil vitórias. Eu acho que vai valer mais a pena eu comprar vários pets desse daqui do que um dali. É, só que não vai valer a pena se eu ficar pegando um monte de peixe. Sabe quanto que eu consigo a cada matação desses aqui, big? Quanto, Rafinha? A divinha. Ah, 30 mil? Mais. Quê? Mais ainda? Rafa, quanto você consegue? Soma 10k vezes 8. Oiteza, meu! Sim. Oh, my God. É muita coisa, Rafinha. E olha lá nos ruins. E olha... Ah, eu abri o ovo do espaço e consegui a rainha mítica. Boa! Eu girei aqui e vai vir um... Mega Alien Legendary. Tá, só que ele é fraco comparado aos pets que eu tenho, Rafa. Isso é triste. Ó, eu vou transformar um desses meus peixes em um peixe de ouro. Agora é o equipe dos melhores que eu tenho. Aí, ó, tô com mais. Ué, como que você transformou seu peixe em ouro? É só você pegar três dele e daí você consegue fazer um de ouro. Eu fiz um gol de Boku. Um gol de Boku? Boa! Nossa, eu queria poder pegar um mítico desse ovo de vento aqui. Seria muito bom. Porque o ovo de vento é muito mais forte do que o outro ovo de espaço. Você só concorda com o que eu falo? Uhum. Rafa, eu acabei de comprar uma aura, Rafinha. A aura rosa. Agora eu vou correr mais rápido. Eu vou correr que nem a Barbie. Eu comprei Christmas. Nossa, você gastou 150 mil vitórias pra comprar um negócio de Natal. Sim. Pra ficar mais rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar nesse aqui final boss. Não, Rafinha, eu não vou... Rafinha, não vai dar fofura. Ai, ai. É, é, é. Ele é muito mais forte do que a gente, Rafa. Rafinha, quanto de força você tem agora? Eu tenho quase 700 mil. Não, milhões, milhões, milhões. Uau, super clickers. Você tá indo contra a qual? Ah, derrotei o Skabity Pirate. Nossa, foi muito difícil, mas eu consegui. Ai, que soninho de matar esse boss aqui. Quanto de força você tem, Rafa? Eu consigo abrir o avião? De evento? É. Aqui, ó. Ah, também consigo. Qual que você conseguiu? Eu não vou ver. Médico! Oh my God, eu não acredito. Deixa eu ver qual que é. Você tá trolando, Rafa. Ué, qual que é? Deixa eu ver aqui. Ué, não tem aqui na lista. Quantos por cento de força que ele dá? Deixa eu ver isso agora. 900? Não. Quê? 90? Ah, você pegou o mais forte que tem. Peguei? Pegou. Ah! O de 1%. Cara, você é muito sortudo. Espera, deixa eu equipar o melhor aqui. Oh my God, Rafa. 90? Olha ele aqui comigo. Ele tá lá no noobzinho, ó. De bater no noobzinho. Caraca, meu. Que legal. Ele é muito forte. Como que eu consegui? Você pegou um shiny. Shiny? É um shiny de um dos melhores que tem. Nossa, Rafa, você é muito sortudo. Então eu peguei um shiny. Um shiny de um dos melhores que tem, Rafinha. Isso, eu sou muito sortudo. Nossa, eu tô ganhando 100 mil de força por clique. Eu imagino só quanto que o Rafa vai ganhar por clique. Quanto você ganha por clique aqui, Rafinha? Ah, eu consigo só uns 200 e 600 mil. 200 e 600 mil. Quanto que é 200 e 600 mil, Rafa? 7, 6, 7, 1k. Você tá conseguindo 700 mil de força por clique? Não, é 200. Ué, é 200 ou é 700? Rafa, me explica. 200, que aqui tá aparecendo 2... 0, 0. Não, tá aparecendo 2, 6, 7, pontinho, 1k. Nossa, mesmo assim é muita coisa, Rafa, boa. Cara, que sorte, hein, fofinho. Sim. Queria eu ter pego um pet desses. Quanto de força que precisa pra derrotar um mágico, Rafa? 610 milhões. É recomendado, mas deve ser 400 milhões. Quanto de força você tem? 1, 1, 5, ponto, 3, 7, 7, mil, M. Ainda tá um pouco longe, Rafinha? Verdade. Eu vou tentar no mágico. Ah, Rafinha, não vai dar muito certo, sabe? No espião. Agora no último. Rafinha morrendo em 0,1 segundos. Nossa, Rafinha, usou o autoclique pra derrotar esse boss. É muito rápido. Mas eu tô usando. Tá, Dudu, eu vou girar lá de novo. Vai? Beleza. Não, ainda falta um desse daqui. Falta mais um. Você vai girar qual, Rafinha? Sorte, sorte, sorte. Mais um feioso. Épico! Boa! Nossa, um épico desse daí. Deve ser forte, hein. Pronto, estou com 1 milhão de troféus. Ele é mó fraco. Quanto que ele dá? 10x. Tá, agora sim. Agora nós tá do nada, gente. Com todos os meus pets pegando mais de 40 vezes. Nossa, mãe, agora sim, hein. Vou ficar farmando muito. 1 milhão de socos na Gummy Bear. Você tá pegando 1 milhão de socos por clique? Não. Ah, tá. Eu tô pegando 300 mil. Oh my God, é muita coisa, Rafa. Olha, do lado a gente quase vai conseguir o Space Egg. Vamos pegar ele. Falta mais um minuto pra mim. Pra mim também, falta um minuto. Falta um minuto e quatro segundos. Pra você também? Pra mim, faltam 45 segundos. Me espera, tá? Pra girar. A gente vai girar ao mesmo tempo, né, irmãozinha? Faltam dois segundos. E vou girar em um... Ei, peraí! Tá. Um, dois, três... Girar em um minuto. E girei. E girei. E girei. Ah, 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 ah. Oh! Legendário, legendário. Mídico. É, mas ele é faquizinho. Eu tô formando bastante, hein. Tem outro ovinho que a gente consiga girar ou falta pouco? Eu não sei. Eu acho que vai ter que esperar agora. É só o de 23 minutos do evento. Verdade. E aquele Free Patch Pack? Ah, aquele vai demorar bastante. 45 minutos. Ó, aqui tá aparecendo 34 barra 45. E você? Ah, pra mim é a mesma coisa. Tá, com um milhão de troféus, eu consigo dar quantos rebertos? Vamos lá. Um rebertos, dois rebertos, três rebertos, quatro rebertos, cinco rebertos, seis rebertos, sete rebertos, oito rebertos, nove rebertos, dez rebertos. Eu acabo de dar dez rebertos e ficando com treze rebertos. E agora eu ganho muito mais força por clique. Tá me passando nos rebertos, né, espertinho? Ah, tu malacaque. Pra que serve o rebert? Pra ganhar mais tudo. No quê? Mais força, mais tudo. Daqui a pouco eu consigo matar aquele mago. Quanto de força você tá? Quase quatrocentos mil. Oh, my God. Milhões só, não é mil. Mil milhões. Oh, ma, 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 ga. Oh, 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 maga. Gente, o que vocês acham que faz mais igualzinho? Eu ou o Rafa? Oh, maga. Oh, maga. Comentem aí embaixo Vou matar o mágico Quero só ver, hein, Rafa Nossa, que fácil matar ele Ah, ganha só mais força e não mais troféu Como você tá ganhando 80 mil troféus, Rafa, aqui? No Skibri Pirate Por que você tá ganhando 80 mil e eu tô ganhando 66 mil? Ah, na verdade eu tinha errado Eu também tô ganhando Tá, tá Matando o mágico fácil, fácil Tirei mais um ovo de 650 mil E agora consegui uma fênix Ela é boa Dá 61 vezes a mais Fraca É fracanada, é super forte Você tá falando de 100? O quê? Você tá falando de 100? De 100 pra cima? Ela dá 61, Rafa 6 e 1? Isso Ai, ela é bem forte, Rafa Comparado com o meu Shine? Eu vou comprar o de 2 milhões, hein Me deseja sorte Oh my God, compra, Rafinha Vai Pior de todos O comum Sim Quantas vezes que ele dá? 6, 3, 9 Ah, até que ele é fortinho Aí, ó Consegui um Angelic Kitten Ele é forte, hein É épico Raro Opa, 420 mil por clique Agora eu tô começando a gostar desse negócio, Rafa Parece que com 200 milhões de força eu consigo matar o mágico Super Raro dos cliques Derrotei Eu usei a super magia dos cliques e eu consigo derrotar o mágico com a minha magia Matei Matei o mágico Vou dar Rebirth Vai mesmo Você sabe que você vai perder toda a sua força, né? Não, Leo Oh my God Você perdeu toda a sua força Mas foi por um bem maior Eu tô com 15 Boa, Rafinha 15 15 Rebirth Oh my God Agora você tá com bastante coisa, hein E olha Eu consegui 2 Red Domino Onde cada um desses Dão 68 Falta 3 Minutes 3 Minutes 3 Minutes Pra o que, Rafinha? Para a gente comprar o Free Pet Pack Oh my God Aí sim, Rafinha Pra mim falta 2 Ó, agora eu já posso abrir o ovo de vento Eu vou abrir ele pra ver o que que vem, hein 3, 2, 1 e... Vai Vai, agora eu vou piscar e... Pisquei Oh my God Lendário Eu consegui um Epic E eu peguei um lendário Tá, agora só falta a gente abrir o Free Pet O Free Pet Falta 1 minuto pra mim Pra mim falta 2, Rafinha Vamos lá Durou, tô quase conseguindo Boa, Rafinha Falta pouco Eu vou abrir em... Calma aí, Rafinha Ainda nem apareceu a opção pra abrir Como você vai abrir, ó Como você vai abrir sem? Aí, Rafinha Eu consigo abrir Vamos lá 2, 1 e... 2, 1 e... Abri Vamos lá, Rafinha Vai Pet Bom Pet Bom Pet Bom Ué, pra que isso pra mim não foi? Seus fofinhos, o vídeo acabou Ficam com Deus Não Eu não acredito, Rafa Só é isso, fofinho G evaluation Tchau... Tchau, Tchau Tchau Obrigado.